O Flamengo está nas semifinais da Copa do Brasil. Dois placares magros, mas suficientes para testar a sua força e o seu favoritismo diante do Bahia. E o rubro-negro, por mais uma temporada, está na semifinal da competição. Uma festa muito bonita da torcida rubro-negra, com mosaico por toda a parte do estádio. E com o Urubu querendo mais uma taça da Copa do Brasil. Em campo, o Bahia começou atacando. Numa linda bola de Everton Ribeiro, Everaldo perdeu logo aos 5 minutos, uma chance muito rara e ótima para abrir o placar e buscar um empate no agregado. O Flamengo começou a pressionar, Marcos Felipe fez boas defesas. Só que aí na primeira chegada rubro-negra, num contra-golpe, aos 8 minutos do segundo tempo, jogada de Bruno Henrique, imparável pela esquerda. E gol dele, Arrascaeta, de volta de lesão depois do jogo contra o Botafogo. E o Flamengo, sem um centroavante próprio depois da lesão de Pedro, conseguiu ser efetivo mesmo assim. Mas o próprio Arrascaeta sentiu a coxa depois e teve de ser substituído pelo Gabigol. Mas parece que foi só um susto. O Flamengo vence Rogério Senna mais uma vez. Que só perdeu em 14 confrontos contra o rubro-negro, dirigindo diversas equipes. O Bahia dá adeus à sua última competição mata-mata. Perdeu no Baiano, na Copa do Nordeste e agora na Copa do Brasil. Mas sabe que pode mais. Tem um time de muita qualidade para conquistar títulos importantes ano que vem. E agora tem a missão de ir para a Libertadores pelo Brasileiro. O Flamengo, pela quarta vez seguida, chega às semifinais da Copa do Brasil. Vai encarar o Corinthians na semi.